Eu queria apertar muito o F5 no site da Eventim, eu consegui o ingresso do show do Coldplay e tô indo no último show que vai ter aqui no Rio de Janeiro, gente eu já tava muito triste porque eu pensei assim, gente, Coldplay vai fazer 10 shows no Brasil são 10, não são 1 ou 2 ou 5, são 10 shows e eu não vou nenhum, tá? que eu fui no Rock in Rio, então não posso reclamar mas eu queria muito ir no show deles agora e eu vou e hoje é o último dia e assim, tô com a mesma roupa do show do Paramó porque essa roupa foi a mesma roupa que eu fui pro Rock in Rio só que como tava chovendo muito, eu só fiquei de capa de chuva então eu falei assim, gente, essa blusa em homenagem à música Yellow e aí eu vou de o quê? De amarelo, né? aí eu fui pro show do Paramó, porque eu já tava conformado que eu não ia mais pro show do Coldplay aí apareceu a oportunidade de eu ficar apertando F5 no site e tô aqui, indo pro show olha, eu vou falar pra vocês, esse vídeo aqui é um vlog então o vlog tem o intuito de ser longo e ele vai ajudar muita gente que vai no show no Morumbi Morumbi, ó, tô viajando aqui é... no Engenhão, aqui no Rio de Janeiro então o que que vai ter lá? Vai ter, ó, RBD vai ter The Weekend, vai ser lá também, né? entre outros shows que vai acontecer lá então assim, esse vídeo você já pode pegar como inspiração como que é a estação, quando eu chegar lá vou mostrar pra vocês é entrada, eu não sei como que tá então vocês vão acompanhando aí a gente vai vendo lá como que tá, né? se tá muito cheio, se tá engarrafado o que que tiver acontecendo, eu gravo pra vocês, ok? olha, cheguei aqui na estação e são... falta 10 minutos pra abrir os portões falta... 10 pra ir 5 os portões eu acho que não abriu porque tá uma fila quilométrica lá fora vai abrir 5 horas e tipo assim, essa estação é boa porque ela concorta é, porque tem um estádio aqui do lado então por isso que ela é uma estação muito grande então, eu vou até lá do outro lado pra me mostrar pra vocês eu tô do lado da saída desse lado de cá mas tem, eu acho que saída do outro lado mas eu acho que a do outro lado tá fechada assim, tá tranquilo porque... porque não terminou o show, né? tá todo mundo indo pro show então o pessoal vem assim de forma aleatória agora que tá tranquilo perto de abrir os portões mas assim, tava chegando gente tem gente que já chega logo e fica na fila tem gente que demora um pouco mais tem gente que chega em cima da hora a estação, ela é... é grande só que... eu não acho tão grande as plataformas, eu acho ela estreita então, eu acho que vai ser a primeira vez acho que eu tô vendo... vou pegar o trem na volta, né? pra depois do show como que vai ser ali, estação de engenho de dentro aí tem trem pra Japeri e pra Central e aqui é o quê? Deodoro Santa Cruz e Central Central, Central sempre pra lá a mulher... botaram até música ali já tem um monte de gente ali eu não sei se tem saída por aqui porque... quando eu tava lá do outro lado a mulher foi e falou assim a saída por aqui agora... não sei se esse lado tá fechado ou se ela falou isso só porque quem tá ali é pra sair logo por ali eu vou tentar sair por aqui porque... o meu portão tá dizendo que é na lateral de uma rua ali confiei sair por aqui é porque aqui é mais rápido do lado de cá é mais rápido se eu saísse do lado de lá eu ia demorar um tempão pra chegar olha, nessa saída eu já saio aqui, ó em frente ao Engenhão tem policiamento aqui tá tudo tranquilo tudo organizado, eu acho pelo que eu tô vendo aqui saindo da estação tá tudo organizado tem um som lá eu acho que é da banda devem estar fazendo passagem do som da banda de entrada olha a pista essa é a entrada da pista e cadeira sul portão sul olha quanta gente já tem aí termina ali, ó aí vai até lá embaixo o pessoal batendo palma pra abrir o meu portão é pra lá, ó norte-leste meu setor é pra lá olha, tomara que não chova mas tá tranquilinho pro pessoal que tá ali porque assim é muito ruim pro pessoal que vem cedo que fica na fila pra pegar lugar na grade lugar mais próximo ficar no sol, gente é horrível horrível é muito ruim aí como hoje tá muito tá só nublado eu acho que fica perfeito eu já fui pra show assim que tava nublado nossa, é um clima muito bom aqui mesmo, ó ontem tava um calor tava abafado ontem hoje não hoje já tá um clima agradável só não chover se não chover vai ficar perfeito olha essa passarela aqui ela é muito grande, ó acredito que quando acabar o show todo mundo vai vir pra cá ali tem a bilheteria pelo que tudo indica é pra lá saindo aqui, ó super via indo pra lá então eu saí na na entrada certa porque se eu tivesse saído na outra entrada porque é que tem lá tem esse lado aqui, ó e tem a saída do outro lado se eu saísse do outro lado ia ter que andar pra caramba como eu já sabia que a rua era pra cá então eu tô indo pelo caminho certo literalmente a próxima a inferior leste fica lá do outro lado mas assim eu não posso falar ó superior leste lá do outro lado literalmente eu tô atravessando dando a volta no estádio pra poder chegar mas assim eu não posso falar que todos os setores da inferior leste vai ser desse lado não, vai ser sim, né porque se é leste então é desse lado eu tô lembrando do show do Justin Bieber que era três quarteirões de fila aí andando pra caramba pra poder chegar no final da fila e aqui também eu acho que não tá diferente não tem uma fila indo tem uma fila voltando e daqui a pouco já vai formar outra fila indo de novo como falei já tá dando a terceira volta aqui terceira volta Heinrich 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 com um pacote então é isso aqui é o setor leste quer dizer portão leste aí no portão leste você tem a inferior leste e a superior leste a inferior leste tava pro lado de cá a superior leste tava pro lado de lá o engraçado que eu falei assim não os portões podem alterar de show pra show mas não tem como leste sempre vai ser leste e oeste sempre vai ter oeste entendeu então assim sabendo tá vindo pro show aqui já sabe qual o seu setor inferior leste é pra cá inferior ou superior oeste deve ser lá do outro lado deve ser naquela outra saída que eu falei pra vocês deve ser na outra saída até eu tô achando que tá entrando rápido porque cinco e meio agora então eu saí de lá da estação 10 pra 5 até eu parar gravar alguma coisa cheguei na fila cinco horas então meia hora aqui nessa fila que tá andando tava grande mas tipo meia horinha só gente cheguei meu Deus do céu estão dando as pulseiras aqui peraí gente eu tava esquecendo da pulseira meu Deus do céu olha eles deram até um bóton peraí que eu tô todo atrapalhado aqui olha aqui tem uma estátua ali eu acho que é o pessoal que tá subindo ali o pessoal da superior tá subindo aquela escada ali ó vai lá pra cima e aqui é onde eu tô entrando pra inferior olha esse espaço aqui grandão então na hora da saída vai ser tranquilo de sair eu acho eu tô falando eu acho porque eu só vim aqui uma vez e foi num show muito tranquilo que foi no show do Guns N' Roses e tipo assim o público do Guns é super tranquilo e eu fui de pista então foi super tranquilo pra sair super tranquilo pra entrar e aqui tá sendo super tranquilo pra entrar agora a saída vamos ver e é a primeira vez também que eu tô indo de inferior olha os bóton que eles estão dando lá na entrada eu nunca tinha visto esse ninguém falou no Twitter nem nada não sei se é só hoje ou se já deram diz aí nos comentários olha ali loja oficial vamos só dar uma olhada só nos preços o preço tá quanto olha lá 150 camisa infantil 140 moletom 300 boné 120 pôster 100 eco bag 100 pulseira 100 pulseira eu não sei que pulseira é essa será que é a pulseira do show se tiver a opção de comprar essas pulseiras que pode comprar mas enfim é ah essas pulseiras aqui ó olha o pôster as camisas ali ó pulseira de 30 reais será que eu vou comprar ela? olha eu só não vou comprar porque tem muito show vindo por aí pelo amor de Deus né então enfim eu vou não vou comprar não não e eu tô aqui olha só a pulseira ficou frouxa no meu braço não tem um braço pra isso não meu braço meu pulso é muito fino é nem vou constar preço de comida aqui porque é o último dia de show né então assim apesar que os preços servem pros outros dias mas eu outros dias outros shows também porque eu acho que é um preço padrão pelo menos os preços das camisas é padrão gente esse ano eu já fui no Backstreet Boys no Paramó e é padrão o menino tava informando que a entrada vai ser pelo outro lado enfim é o que eu tava falando ah sobre o preço padrão é basicamente é padrão porque as blusas tava 150 no Backstreet Boys em São Paulo e tá no Quality Stage aqui no Rio de Janeiro tava 150 então assim o preço padrão de festival eu lembro que tinha uma época que o preço padrão era 80 reais olha a superior já lotada ali ó gente entre 5 horas é porque eu troquei o relógio de público são 5h41 consegui sentar aqui 5h41 então 41 minutos isso depende também de show pra show né da organização aqui tá super organizado só que eu entrei aquele canto de lá já tá todo lotado o canto de cá já não tá tão lotado assim entendeu então eles até fecharam ali pro pessoal não ir mais pra lá essa é a minha visão olha isso é muito legal esse formato de palco porque dá pra ter uma visão muito ampla olha a passarela aqui o final da passarela a nível 1 geralmente é assim ela tá dividida por bloco tem aquela parte dali essa daqui é do meio e tem outra mais pra lá então assim eu acho que esse pedaço aqui é a leste e pro outro lado é o oeste não lá na frente eu acho que é o oeste eu acho que é o oeste fica mais próximo do palco é eu acho que é o oeste fica mais próximo da passarela mas também isso vê muito como que foi organizado como que foi montado o palco né esse palco eu acho que é o oeste tá mais próximo ali ó a oeste é ali e o palco fica aqui ó então tá mais próximo nível 3 ali em cima olha lá o ranking de devotação de coliseiras não vi foi a menor 87 eu tô fazendo a limpeza no meu e-mail apaguei o ingresso no dia de hoje entrei em desespero eu mandei e-mail pra Aventi a Aventi vai responder o que é muitoado não vai poder ir oi eu vou pegar e oi é oi eu vou pegar eu vou pegar oi e oi é oi 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 se oi 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 Eles estão falando daquela plataforma ali, o pessoal fica pulando e gera energia, é bem legal. Daqui a pouco aparece o pessoal pra pular ali. Olha que tem bobs, olha os valores, vinte e trinta, vinte e vinte e trinta, é isso. Saí pra ir no banheiro, aí acabei comprando o que? Comida. Ai que eu fico nervosa, eu quero comer, agora eu só tenho que achar onde eu tava. O lanche de show é isso, é pão, queijo e o hamburgo. É bem diferente do lanche lá fora. Tchau. Tchau. O Rio de Janeiro foi o que menos entregou essa pulseira, tá dizendo ali. Vai dar 6h30, mas o show tava vendo que vai começar a 6h45, é da Clara e Sofia, que é a banda brasileira, e depois vai vir Church's. Sinceramente, Church's eu não conheço nenhuma música, eu tava animado pra Her, antes da pandemia, quando teve aquele negócio todo, do show tudo, aí ia ter a show da Her. E eu já tinha assistido Her no Rock in Rio, né? E aí eu tava super animado, mas trocou, mas pelo que eu vi, o show da Church é muito bom também. Fiz só no youtuber, assim, algumas coisas. E considerações sobre o estádio. Ah, é tranquilo de ver, pelo menos da nível 1, da nível 3 eu não sei. Até que no RBD eu tô no nível 3, né? Eu tô achando que vai ser muito longe pra assistir. Ou eu vou ter que chegar bem cedo, pra ficar pelo menos na ponta ali da nível 3. Mas a inferior é a melhor parte. Acho que a visão é perfeita aqui. A única coisa, em relação ao banheiro, tipo, o banheiro feminino tava com fila, não sei como que é lá dentro, e o banheiro masculino só tinha duas cabines. O restante era tudo mictório. Eu fico pensando, gente, imagina, a pessoa tá com uma dor de barriga ali. Música 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 Fala Se soubesse É o lado que você me faz Eu me lembro Cada pessoa Só me fez cansar Eu pedi o meu amor 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 Música 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 Estão todas sinalizadas e resolvidas e assim localizadas Música Nas laterais do baú Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Música 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 O que é isso? Pois é que você... Ok, você... E aí Oh! Boys... Boys, some friends! Boys... Keep it all inside! Eu tento encontrar a lei Girls, can't make me believe Girls, very lonely Thought I could A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Antes de sair do Brasil, nós gostaríamos de fazer uma coisa que eu quero fazer com essa música. Quando nós dizemos, vamos, o que nós temos que fazer é cantar. Quando você precisa de uma mulher, você pode começar a cantar. Sim, assim. O que é o melhor? Oh, malvita, desculpe, desculpe, desculpe. Eu gosto de ser, eu gosto de ser, eu gosto de ser. Eu gosto de ser, eu gosto de ser. Oh, baby. Eu gosto de ser, eu gosto de ser. vamos lá Obrigado. Saindo daqui do show, uma multidão vindo pra cá, ó. Uma multidão vindo pra cá. E aí minha amiga, ela sempre falou assim, Nossa, Marcelo, se você sair do Engenhão e for andando pro Norte Shopping, é perigoso. Só que tem tanta gente indo pra um lugar só. Quer dizer, eu não sei se tá todo mundo indo pra lá. Eu tô seguindo o povo, né? O policial disse que por aqui dá no Norte Shopping. Vou perguntando até lá. Eu ia pegar o trem. Só que o trem, o pessoal tá dizendo que é aquela rampa. Tem muita gente, né? Óbvio, todo mundo saindo de um show. E pegando a rampa. Então, eu não tô afim de pegar o trem, não. Só vou tentar pegar o ônibus de lá no Norte Shopping. Tava vendo aqui os táxis. Aí o cara tava falando ali. Cara, pra Copacabana é 400. É, no máximo 350. Porque, caraca, 400 conto. Daqui pra Copacabana. Mano, aí o ingresso do Coldplay. É, tô, 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 tô tenis.